Hoje é o pacante Rôcalicas Hoje é pequena Rê calaca Hoje é o pôrjo queijo Ai o voo eu Não, não é? É isso. A gente vai lá na minha mãe 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 E poucos A gente vai termelho A gente vai Grocer Eu vou lá na minha mãe pra pôles agora? No indicated É hora de você Não era só É hora Grã príncipe É uma espalhante, Lopi. Um espalhante. Um espalhante. Um espalhante. Um espalhante. Um espalhante, Lopiquis. Na casa. Um espalhante, Lopiquis. Olha o espalhante. Um espalhante, Lopiquis. Um espalhante.